O sucesso é o destino para quem guia a própria sorte. Por isso, quando uma grande oportunidade chegou, Alexandrino Garcia logo embarcou. O ano era 1952. Nossa história já tinha avançado no tempo e o nosso protagonista não parava de progredir nos negócios. Foi quando a telefônica Teixeirinha deixou de cumprir um contrato com Uberlândia para a instalação de mil telefones automáticos. A causa? Falta de financiamento. A solução? Ser novamente um visionário. Alexandrino mobilizou a ACIUB e mudou os rumos da cidade com a criação da CTBC. Não era só a visão que ele tinha de sobra. Tinha também dois braços direitos em seus filhos. A CTBC cresceu rapidamente com Alexandrino no comando, Walter como vice-presidente e Luiz Alberto como primeiro engenheiro. E se nosso protagonista não parava, as inovações tecnológicas também não. A CTBC foi pioneira em muitas áreas, tanto em novos serviços quanto em novas localidades de atuação. Conexão? Poucos falavam sobre isso, mas Alexandrino Garcia já entendia aonde essa ligação poderia chegar. E foi assim que a CTBC conectou cidades de várias partes muito antes de se tornar a Algar Telecom. O grupo conquistou mercados e expandiu fronteiras onde houvesse uma oportunidade. E como diria nosso fundador, melhor andar à toa que ficar à toa. E foi nessas andanças que o Dr. Luiz viu uma oportunidade na pousada do Rio Quente. Foi nessa época também que o grupo alçou novos voos para a fundação da Algar Aviation. E adquiriu a SAB, passando a editar listas telefônicas. Mas se o tempo não para, também é hora de um novo tempo no grupo Algar. Mais mudanças estavam chegando. Mais mudanças estão 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 chegando.